Um Crime para Dois, nova comédia da Netflix trazida pelo diretor Michael Schovalter, que é o mesmo diretor do Doentes de Amor, que tem o Kumail Nanjiani, que também tá aqui no filme junto com a Issa Rae. Juntos eles formam o casal de Bran e Leilani, e a gente aprende muito sobre eles aqui nas três primeiras sequências do filme. Deixa eu contar pra vocês, a primeira é uma vibe bem romance mesmo, que a gente vê eles se conhecendo, primeira saída juntos, um beijo e tal. E do nada a gente tem pra segunda sequência um pulo de quatro anos, e a gente descobre que eles continuaram a relação e agora eles estão brigando muito. E a briga é uma coisa hilária. O texto da briga é excelente, é muito ácido e ao mesmo tempo é muito rápido. Parece que a briga não tem fim, é muito engraçado, porque eles estão brigando sobre os assuntos mais inacreditáveis que você possa pensar, e não para, e não para, e não para, até que a gente chega na terceira sequência, que a briga tem um fim com o fim do relacionamento deles no carro, eles decidem acabar o relacionamento. Só que quando eles decidem isso, a gente tem o carro atropelando um ciclista, o ciclista foge, entra um cara no carro, diz que é policial, e eles vão juntos perseguir o ciclista, encontram o ciclista, atropelam o cara dez vezes, indo e voltando, mata o cara, o policial que diz que é policial foge, e aí ficam os dois e o corpo lá no chão, até que chegam duas testemunhas e começam a chamar a polícia. E aí os caras fogem e começam o filme. Olha que loucura que eles estão metidos aí, é até difícil de acreditar. Inclusive, suspensão de descrença é uma coisa muito importante para você aproveitar esse filme, porque muita coisa é difícil de acreditar. E aí o filme vai se desenrolar justamente, eles fugindo da polícia para eles não serem interrogados, e ao mesmo tempo tentando encontrar pistas que provem a inocência deles. A gente tem aqui, claro, uma história bem clichê, de cara já deu para ver aí. Só que o que a gente tem aqui é uma coisa que revigora muito isso, que é o texto muito afiado, muito rápido, se você piscar o olho é capaz de você já perder uma piada. É uma coisa que tem um quê de Aaron Sorkin, eu acho que é uma comparação muito desmedida da minha parte, mas ao mesmo tempo serve para ilustrar um pouco o que eu estou querendo dizer, porque é aquele texto que bate e volta, bate e volta, bate e vai, e a gente não sabe onde é que ele vai parar. E justamente, se você tem que prestar atenção no filme para poder entender tudo, para poder absorver tudo, todas as referências, todas as piadas, o mínimo que seja, ela vai ter um efeito legal em você. Como eu falei das três primeiras sequências, a gente pode extrair três gêneros que estão presentes, cada um à sua forma aqui. A comédia é totalmente abraçada para o filme, parece que todas as situações, tudo que acontece é em favor da comédia, é em favor de fazer você rir, e funciona. É uma coisa impressionante a gente ver um texto tão bem elaborado atualmente, que é uma comédia que realmente funciona e totalmente despretensiosa, inclusive, o filme não se leva nada a sério, e isso ajuda ainda mais a esse texto funcionar. No segundo lado, a gente tem a investigação, que é muito absurda, os acontecimentos aqui são totalmente levados ao limite, extrapolados, inclusive, então a gente não fica com aquela instiga, porque a gente tem muitas comédias de investigação, comédias de ação, que a gente chama também, e a gente pode ficar interessado, por que não, pela investigação em si, mas aqui não é o caso. Aqui a investigação serve só para fazer a trama andar para frente e para servir aos gostos da comédia. E por final a gente tem o romance, que se você espera alguma coisa mais melodramática, mais melosa de romance, você não vai achar nada aqui, mas em compensação, o romance, que está sempre diluído bem pouquinho durante todo o filme, ele vai servir justamente para fortalecer a imagem desse casal que vai ser tão importante no decorrer do filme inteiro. Esse casal, a Issa Rae e o Kumail Nanjiani, eles têm uma química tão absurda, tão impressionante, que algumas vezes o texto até se importa de lembrar a gente que eles estão separados, porque se você está lá assistindo o filme, você embarca na aventura, você não lembra que das três primeiras cenas do filme, eles literalmente terminaram o relacionamento. Parece que eles foram feitos um para o outro, mesmo com todos os comentários ácidos, com todas as reclamações, as brigas, você não consegue imaginar que um vai viver sem o outro. E aí entra justamente o romance permeado na história que vai fortalecer a relação entre os dois. Claro que é uma coisa bem mais superficial do que a comédia, porque tudo que eles abrem a boca para falar é para fazer a gente rir. Até nas situações mais tensas que estão acontecendo entre os dois, a gente vai conseguir rir sem dúvida. Então é um filme muito despretensioso, ele não está se levando a sério. Não é para você levar a sério esse filme também. Esse filme todo é construído só para jogar as piadas e para fazer você rir. E se você for com isso em mente, com certeza você vai achar um ótimo exemplar de comédia na Netflix, que ultimamente vem sofrendo com essas produções originais, mas aqui um filme que ia ser lançado nos cinemas, mas por causa da pandemia do coronavírus, acabou sendo lançado aqui na Netflix. Vale muito a pena ser assistido. Eu vou dar uma nota 8 para Um Crime para Dois, da Netflix, tá certo? Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho também, porque toda vez que sai vídeo, está saindo dois vídeos pelo menos toda semana, mas às vezes sai mais de dois. Então, para você ficar sempre sabendo que é a agenda do canal. Se você já assistiu, vai assistir, se interessou em assistir o filme por causa da crítica, deixa um comentário aqui, ou então fala comigo nas redes sociais, todas aqui na descrição, só entrar em contato, tá bom? Sou o Mínio Martinho, fico por aqui, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho